Para terminar o nosso programa, eu vou contar um pedacinho de uma música chocante. Desculpa, Nostradamus, mas nós sobrevivemos. Profecia. Todos os profetas já anunciaram que em muitos tempos já tem dia e hora. Mas tem muita gente destruindo tudo agora. Quando o homem mata, a natureza morre. O ódio fica cheio, a paz fica vazia. Só a nossa força vai mudar a profecia. O fim do mundo é a violência cega. A fome que não caga uma nação. O fim do mundo é, crescente sem futuro. Terras que trazem a destruição. Mais uma canção na escuridão. Pode acender uma esperança. Vamos ver o mundo pelos olhos de uma aliança. Desculpa, Nostradamus, mas nós vamos sobreviver. Oh, 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 oh Sam. O fim do mundo é a violência cega A fome que maltrata uma nação O fim do mundo é o presente sem futuro Terras que trazem a destruição Mais uma canção na escuridão Pode acender uma esperança Vamos ver no pelos olhos de uma criança Preste atenção no seu coração Faça o bem e veja o amor crescer Desculpe, nós tradamos, mas nós vamos sobreviver Obrigada, gente! Valeu! O Nave Xuxa se despedindo da terra Beijinho, beijinho e tchau, tchau! O futuro é aqui! Beijinho e tchau! Beijinho e tchau! Tchau, tchau.